Hey guys, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Antônio Alarroba e é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero começar com uma pergunta Você, você mesmo que tá assistindo esse vídeo, você tem um quartinho da bagunça? Eu acho que muita gente tem, eu tenho um quarto aqui que a gente coloca tudo, inclusive deixei ele acumular Confesso novamente pra vocês, deixei ele acumular as coisas e é isso que a gente vai fazer agora, eu vou levar vocês junto comigo Porque não quero me sentir sozinha, então eu vou levar vocês junto comigo e eu não sei nem por onde começar Vou mostrar como é que tá o quarto pra vocês Esse é o estado do quarto Tipo assim, como a gente não tem os móveis aqui em casa e tal, né, tipo, até peço desculpas por estar assim e tudo mais É que a gente não tem os móveis, não tem Faz-me rir pra fazer os móveis do quarto e tal Então a gente tem só esse armário aqui Que também já tá bom, já agradeço a Deus a gente ter esse armário Que aqui eu coloco as minhas roupas, mas não cabe, tipo, tudo, entende? Aí eu coloco os sapatos aqui embaixo e tal Aí eu guardo, tipo assim, ó, encaixa pra quando a gente conseguir fazer o móvel Então, enfim, aí aqui isso aqui é roupa lavada Só que tem roupa suja, eu acho que ali do lado Não é roupa suja, é roupa que ficou muito tempo guardado e ele tá com, sabe, cheiro de mofo Então eu tenho que guardar as roupas que tá dentro daquela mala também pra levar pra minha mãe Que é essa mala na minha E guardar os sapatos aqui Guardar as roupas que estão limpas pra não ficar nessa bagunça aqui Porque senão não acha nada, nunca acha roupa, nunca acha nada, sabe? Não sei se vocês me entendem, mas, bom, é isso aí E bom, gente, vou já pedir enquanto a gente não vai ali arrumar o quarto E vou separar roupas pra lavar e tudo mais Eu queria pedir pra você se inscrever aqui, humildemente pedir pra você se inscrever aqui no canal Ativar o sininho, tento trazer os vídeos mais divertidos Também trago vídeo de curiosidades todos os dias, essas curiosidades mais legais Lá no Insta também, se você quiser me acompanhar, é arroba arroba Gente, já se inscreve aí, vem fazer parte da família Meu Deus, eu amo tanto vocês, amo conversar com vocês nos comentários, tá? Respondo todo mundo Pode ser que algum dia ou outro Não vai responder, tipo, na hora Mas aguarda um pouquinho que eu respondo todo mundo, tá? Fiquem tranquilos Eu, às vezes, acumulo muito comentário Mas eu respondo todo mundo, tá bom? Pode deixar seu comentário aí Que com certeza eu vou amar ler e conversar com você Tá bom? Agora vamos embora mais quarto Que ele tá bem bagunçado Ó, aqui é um banheiro Na nossa casa E aqui é o nosso quarto Só que o Guilherme tá ali dormindo Porque ele não tá muito legal hoje Aí ele tá ali dormindo E aqui é o quarto da bagunça Sabe? Aí eu fecho Aí sabe a técnica de ir fechando quando vem visita? Enfim Se as pessoas não tiverem vendo isso agora Me perdoem Mas enfim Vou guardar Inclusive, ó A gente ainda tem que arrumar uma moldura Pra pendurar o quadro que a gente ganhou do meu tio Vou deixar Vou Deixar o O link do vídeo Do dia que a gente foi lá buscar E tudo mais Ele é um artista incrível Meu tio E ele deu pra gente de presente Eu quero fazer um vídeo detalhado Mostrando a assinatura dele E tudo mais pra vocês Bom, esse quadro aqui Eu ganhei de uma pessoa muito especial Ela deixou até uma assinatura pra mim aqui A Ana Ela é muito incrível, gente Sério Quero muito em breve Ou arrumar aqui Que tipo Os planos do estúdio tiveram que ser aguardados Eu ia construir um estúdio aqui pra gente Só que como é muita gravação externa E não tem dinheiro pra fazer o estúdio agora Tipo Eu tenho um projeto feito pela Bruna Que é uma maravilhosa O projeto foi tudo que eu sonhei E muito mais Só que a gente tá sem grana Tipo Total agora Pra fazer o estúdio E Enfim Esse quadro Que a Ana me deu Eu quero colocar ele Bem lindo Não sei se a gente vai colocar só uma mesinha aqui Mas pelo menos pendurar o quadro Ou pendurar no nosso quarto Quando a gente conseguir fazer ele Mas eu olho esse quadro todo dia Porque ele me deixa muito feliz Ele me lembra Muita coisa boa E eu quero Eu quero muito esse quadro Ver todos os dias Então Estou aguardando Nociosamente Pra conseguir colocar ele Em algum Algum lugarzinho Bem especial Eu cuido dele Limpo ele E tudo mais Tipo a moldura ali Mas Em breve Eu vou conseguir pendurá-lo Em nome de Jesus Eu consegui Bora lá Eu vou abrir a janela desse quarto Que tá muito quente Aqui em Lumenau Meu Deus Pronto Abri a janela aqui Vai ter muito barulho Do vizinho Provavelmente Mas eu vou ir mostrando pra vocês Primeiro Primeiro eu vou mostrar Um cachorrinho Que tá aqui olhando pra mim Adória Oi Ela fica me acompanhando Em tudo que eu faço Gente Todos os vídeos que vocês veem Ela tá no meu pé Tá gente Então vamos lá Vamos começar pelo começo Como dizem Eu vou primeiro Guardar esses sapatos Vou guardar meus sapatos Minha bota O chinelo que eu tenho ali E colocá-los no lugar Depois Eu vou ir pras roupas Separar o que que tem que Por exemplo O que que tem que ir pra lavar O que que tem Já tá limpo É só dobrar Já tá Tem muita coisa dobrada ali O que que tem que dobrar e guardar Tá bom É isso que eu vou fazer agora Sapatos ok Mas eu vou passar um pano no show Do mais Gente Sapatos ok Agora eu vou arrumar O resto do quarto todo Então a próxima vez Que vocês verem Com um passo de mágica Do time lapse Isso vai estar pronto Então eu vou começar Tirando as roupas Da mala E arrumando as roupas aqui E aí o quarto vai estar Aparentemente pronto Depois eu vou passar um pano Demais Gente Como a ideia do quarto É um quarto de bagunça mesmo Só que é uma bagunça organizada Deixa eu explicar Bom O que que acontece Aquelas coisas aqui Isso aqui Isso ali que eu mostrei agora São todos casacos de inverno E a nossa cama é baú Deixa eu fechar a janela Que tá bem E aí depois que o Guilherme acordar Que ele não tá muito legal Eu não vou acordar ele Daí eu levanto a cama Coloco todos aqueles casacos De inverno Pra lá E tem uma caixa de sapato Que como eu falei Eu tô colocando as coisas Em caixa de sapato Né De início Lógico E aí depois eu coloco Tipo Ah meia Cropped Aí eu quero separar os croppeds Que eu mais uso Pra não ficar no armário Porque já é coisa Que eu pego toda hora mesmo Porque a gente tem que botar O cropped E reagir né Péssimo piada E aí agora Tá organizada Quando ela tá aqui no chão Fez muito trabalho Muito esforço Ela O que foi Quando ela tava toda hora ali A gente até brincou Não sei se deu pra ver o vídeo Mas tá organizada agora Tipo assim Ah aquelas sacolas lá Tipo a roupa de Halloween Roupa tipo que vai doar Uma coisa assim Eu deixo tudo lá no canto A pasta que a gente não usa com frequência De colocar notebook e tal Eu deixo lá Porque daí a gente pega as malas Ficam lá no canto É um quarto pra isso Só que não precisa tá tão bagunçado Agora tá bem tranquilo Separei par de meia que tava perdido Depois eu tenho que ver o que eu vou fazer Depois eu vou dar uma limpada no chão E o quarto tá pronto O quarto da bagunça Mas tá organizado agora Ó tá vendo Eu vou limpar aqui o chão Depois Passar um pano Mas tirei as coisas Pode parecer que tá bagunçado gente Mas não está Tipo no caso Essas caixas de meia Eu boto tudo nome E as minhas coisas estão ali Pijama e tal Aqui tem a minha roupa de academia Que eu também tenho que Separar o que que Eu vou lavar depois Mas eu queria dar uma organizada nesse quarto E conseguir aqui Os banquinhos Que ela acabou de passar e tal E aquilo lá vai pro quarto Embaixo da cama baú depois Aí tá aqui ó Os quadros bem bonitinhos A poltrona Ali tem outro quadro Isso Aí eu vou limpar E aí tá pronto Em primeiro lugar gente Eu queria agradecer vocês Por estarem assistindo esse vídeo Estarem fazendo companhia aqui Enquanto eu arrumo o quarto Que não é uma coisa tão legal né Mas muito obrigada Vocês estão comigo em todos os momentos E eu fico muito grata e feliz por isso Então obrigada mesmo tá Por estarem me acompanhando aqui Organizando o quarto Deixa eu organizar o quarto Até lavando frutas Enfim Quero agradecer muito vocês tá Espero que vocês tenham gostado do vídeo O próximo vídeo Eu vou trazer outro tema já Então já se inscreve Ativa o sininho Por favor Vem fazer parte da família Eu amo muito vocês E amo conversar com vocês também tá Então valeu Falou e Fui Tchau 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 Tchau